Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Tertúlia Literária do IFB, Campo Se Acho Fundo. Hoje é 8 de julho de 2022 e estamos realizando um ciclo de leituras, tragédias gregas, e hoje nós realizaremos o segundo encontro para leitura e estudo da tragédia antígona de Sófocles. A gente vai dar continuidade à leitura e depois do fim da leitura a gente vai tentar fazer uma conversa mais geral, uma interpretação mais de conjunto da obra. Então, vamos dar início aqui. Nesse primeiro... Você vai conseguir ler, Rafael? Ou como é que está isso? Não conseguiu, eu leio aqui com a Ana Maria. Posso? Posso começar? Então, assim, eu separei agora aqui um fragmento de um momento do terceiro episódio, que é um momento, assim, decisivo e, ao mesmo tempo, uma espécie de momento de transição na peça, como eu vou procurar depois demonstrar, né? Que é o momento em que Creonte e Emon travam um diálogo. E só para a gente poder apresentar aqui quem é Emon, porque eu não li o fragmento em que ele é apresentado a gente, né? Emon é filho de Creonte e é também noivo de Antígona. Então, note que Emon é um personagem que está ligado aos dois protagonistas aí da peça, ou, melhor dizendo, ao protagonista e o antagonista. Então, esse diálogo é um diálogo muito interessante, porque a gente, Emon vai, vamos assim, ele está numa posição em que ele está entre o amor filial, que ele devota ao pai, e, de outro lado, o amor que ele devota à Antígona, o amor Eros. Então, vamos lá, aí você pode fazer o Creonte, Rafael, que você tem cara de tirano, e a Ana Maria faz o Emon. Beleza, Ana? Beleza. Então, vamos. Já saberemos, e melhor que por profetas, ficaste enraivecido com teu pai, meu filho, quando soubeste da sentença irrevogável imposta à tua noiva, ou somos sempre amigos? Seja qual for minha atitude quanto a ti, Sou teu, meu pai, com teus conselhos úteis, graças, minha conduta certa, casamento algum me importa mais que tua reta orientação. Deve ser esta justamente a diretriz, inquebrantável de teu coração, meu filho. Ser dócil à vontade de teu pai em tudo. Desejam para isso os homens em seus lares, crianças obedientes que eles engendraram, para mais tarde devolver aos inimigos dos pais o mal que lhes fizeram, e também honrar, como seus pais honraram, os amigos. Então, só um breve comentário dessa fala do Creonte. Na semana passada, a gente trouxe aqui à baila, à discussão, uma interpretação corrente de que tanto Antígona como Creonte tem, digamos, a sua própria justificação para a sua conduta, e que essas coisas entram em um conflito. Ocorre que, a partir de agora, a gente vai começar a perceber, ou vamos dizer assim, a imagem de Creonte começa a se tornar mais bem definida e a coisa parece mudar um pouco na nossa perspectiva. Veja, uma coisa que se deixa claro aqui nesta fala é o tipo de exercício de autoridade que Creonte parece praticar. E isso vai depois ficando assim, a gente vai ver que isso vai se reafirmando em outras falas de Creonte. Então ele diz assim, deve ser essa justamente a diretriz, em quebrantar para o teu coração, meu filho. Ser dócil à vontade de teu pai em tudo. Quer dizer, Creonte espera do seu filho uma espécie de obediência canina. Então, vamos ficar com essa informação aí, e vamos avançar na leitura para a gente observar o que vai acontecendo com o Creonte. É também algo a se sublinhar, essa questão da obediência. O Creonte, como um tirano, ele quer, exige também, que os seus atos sirvam aí como algo que seja fielmente cumprido por toda aquela sociedade. e Antígona está ali em oposição a isso. É a desobediência contra a obediência aqui. E agora, nesse diálogo, reafirma esse aspecto. E tem uma coisa importante que, por exemplo, Eudoro de Souza chama a atenção, é para o fato que a gente deve lembrar que quando essa peça foi representada, Atenas vivia uma democracia. e já longe os anos das tiranias. Então, ele diz que para audiência, provavelmente, essas palavras de Creonte soavam estranhas, porque àquela altura, as leis da cidade já deviam ser convalidadas pelo voto popular. Então, é... Parece que você agora entrou na pergunta que a Ana Maria Medeiros fez. Logo que ela entrou, Alex, você conseguiu achar algo sobre a reação dos gregos em relação à peça? Não, só essa... Você escreveu na semana passada, mas parece que você estava quase respondendo. É, não... Na época. Desculpa. Porque isso, na verdade, é uma especulação do Eudoro. Uma informação direta de como a audiência reagiu, eu não encontrei. Mas há essa especulação do Eudoro, que é assim, quer dizer, você é a audiência ali, assistindo a representação. Você vive numa democracia onde as leis são convalidadas pelo voto popular. Ou seja, não existe mais essa ideia da lei, assim, o tirano determinou, aquilo é lei, e pronto, deve todo mundo se calar e obedecer. Então, essas palavras de Creonte deveriam provavelmente suar para a audiência, mas provavelmente porque é uma especulação, algo estranhas. Vamos avançar aí. Mas de quem teve apenas filhos imprestáveis, só poderíamos dizer que semeou muitos motivos de aflição para si mesmo e muitas gargalhadas para os inimigos. Jamais deves perder o senso, filho meu, pela volúpia de prazeres por mulheres, ciente de que tal satisfação esfria quando a mulher com quem convives é perversa. Existirá, então, ferida mais pungente que uma esposa má? Deves repudiá-la como inimiga. Deixa a moça desposar alguém lá no outro mundo, já que a surpreendi. Só ela, na cidade toda, em ostensiva oposição às minhas ordens. Não serei um mentiroso diante da cidade. Mato-a. Deixa eu fazer uma pausa, Alex, e volta um slide rapidinho. sobre esses versos aqui, 740. Deve-se repudiá-la como inimiga. Deixe a moça desposar alguém lá no outro mundo. Porque ela faz aquela referência ao irmão Polinices, no sentido também de que pudesse existir ali uma relação que vai além dessa fraternidade. Então, de que ela estaria prometida também a esse irmão. Então, uma família de incestuosos, mesmo no Hades. prato cheio para as leituras psicanalíticas, hein? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E foi um comentário que o Trajano Vieira fez, né? Parece que tem até um outro trecho que ele diz que os versos mencionam alguma coisa sobre o Aqueronte, né? em que daria para traduzir tanto essa questão de no Aqueronte ou com Aqueronte esse casamento. Então, se ele casa com Aqueronte é uma coisa, né? Agora, casar no Aqueronte já é, já dá também margem para esse pensamento, né? De que ela está indo para o mundo dos mortos também se reencontrar com o irmão, mas em outro sentido. É interessante esse comentário porque não deixa de talvez aqui ser uma espécie de alusão a uma coisa que mais à frente o coro fará ou já fez eu não me recordo qual é o Stasmo que o coro faz isso mas em que o coro relembra, digamos assim a maldição que recai sobre Laio e liga esta maldição à desgraça de Antígona quer dizer, Antígona está ainda sofrendo, digamos pela maldição que recaiu sobre Laio e a maldição que recaiu sobre Laio lembremos, né? tem a ver com a Édipo matar o próprio pai e o incesto com a mãe, né? Então é como se de fato toda a família existisse uma espécie de mancha mancha essa inclusive Havia anotado aqui mais ou menos lá pelo verso 950 o coro também faz essa menção de que ela estaria provando, né? Passando por essa provação essa expiação dos pecados cometidos pelo pai mas que por sua vez também tinha lá essa ligação lá com o Laio Sim É, esse tópico aí se der no final eu gostaria de retomar porque ele tem uma coisa interessante sobre o conteúdo trágico dessa peça, né? O conteúdo trágico da heroína A gente pode dizer que assim como é o trágico recai sobre ela como uma espécie de força inelutável como uma maldição Mas vamos deixar para... Que invoque Zeus o protetor do parentesco se lhe aprovés Se eu for criar parentes meus na desobediência inevitavelmente hei de enfrentá-la com maior razão nos outros Aquele que na própria casa é cumpridor de seus deveres mostrar-se-á também correto em relação ao seu país Se alguém transgride as leis e as violenta ou julga ser capaz de as impingir aos detentores do poder Não ouvirá em tempo algum meus elogios Muito ao contrário Aquele que entre os anos todos for escolhido por seu povo deve ser obedecido em tudo nas pequenas coisas nas coisas justas e nas que lhe são opostas Estou seguro de que esse homem obediente será bom governante como foi bom súdito e na tormenta das batalhas ficará firme no posto agindo como companheiro bravo e leal Mas a anarquia é o mal pior é perdição para a cidade e faz desertos onde existiam lápis Ela é causadora de defecções entre as fileiras aliadas levando-as à derrota A submissão porém é a salvação da maioria bem mandada Devemos apoiar portanto a boa ordem não permitindo que nos vençam uma mulher Se fosse inevitável mal menor seria cair vencido por um homem escapando a triste fama de mais fraco que as mulheres Eu acho interessante nessa fala porque há uma mistura de verdades gerais eu acho em alguns fragmentos você pode o que ele está dizendo aqui não é de todo falso pouco importa se o que o motiva é a híbris é a arrogância Então veja por exemplo note que quando ele fala da ordem da necessidade da obediência ele encerra esse fragmento referindo-se à guerra referindo-se à guerra e de fato eu acho assim difícil a gente confrontar a ideia de que em uma circunstância de guerra a disciplina militar ela é alguma coisa absolutamente necessária absolutamente necessária eu acho que não há não sei se há muito espaço para duvidar disso eu não acredito que alguém possa supor que a gente possa por exemplo em uma guerra fazer discussões democráticas sobre quais são o que se deve as estratégias unitárias ou coisa do tipo não você tem que ter uma disciplina uma ordem muito bem definida então note que o problema que eu acho que parece haver uma espécie de deslocamento porque ele o que me parece é que ele vê isso de forma muito geral generaliza então aquilo que pode ser verdade para uma certa circunstância pode não ser válido para outra circunstância e aí então aquela observação do Eudoro de Souza de que as pessoas devem ouvir isso daí que criou eu te dizer com uma certa estranheza porque viviam democracia já não mais uma tirania acho que também é interessante aqui quer dizer no fundo eu diria assim ele não está errado de forma geral no que ele diz mas falta a ele eu acho uma visão um pouco mais qualificada de que momento por exemplo a obediência é de fato uma virtude ou alguma coisa que se deve porque se deve prezar em que momento não necessariamente eu vou ler o Corifio aqui só o tempo já vivido não nos deixa errar tuas palavras nos parecem bem faladas os deuses pai implantam no homem a razão o bem maior de todos se falaste certo acerca dessas coisas não posso dizer jamais em minha vida eu seja capaz disso mas outros também podem ter boas ideias é meu dever notar por ti naturalmente tudo que os outros dizem fazem ou censuram pois o teu senho inspirador de medo impede os homens simples de pronunciar palavras que firam teus ouvidos eu porém na sombra antes de mudar aqui notem que esse fragmento da fala de Emon faz eco a uma fala de antígona ele diz assim é meu dever notar por ti naturalmente tudo que os outros dizem os outros são a população da cidade fazem ou censuram pois o teu senho inspirador de medo senho aí a gente poderia trocar por semblante embora não seja exatamente a mesma coisa mas o teu senho inspirador de medo impede os homens simples de pronunciar palavras que firam os teus ouvidos ou seja as pessoas não não chega aos ouvidos de creonte a insatisfação das pessoas e não sei se vocês lembram em um dado momento antígona também no debate que ela tem com o creonte ela diz o seguinte olha estes estes dirigindo ao coro aos anciãos da cidade também concordam comigo mas não dizem isso por medo então isso vai torna mais forte essa ideia de que o exercício do poder humano que é praticado por creonte é de fato um mando tirânico tirânico no sentido que nós utilizamos hoje a palavra que na Grécia Antiga não se falava a mesma coisa Alex corroborando o que você está dizendo estou aqui com a tradução do Trajano Vieira na outra tela e ele diz mais ou menos ele traduz assim o teu olhar oprime a massa a cuja voz me poupo de aludir é interessantíssima essa tradução bem o que vai ficar oprime não é o senho mas ele parece sem inspirador de medo sem inspirador de medo o olhar oprime a massa ainda mais dúbio essa fala o teu olhar oprime a massa será que funciona como é que o teu olhar oprime a massa e o que que é o seguinte a cuja voz me poupo de aludir assim você vê ali pois o teu sem inspirador de medo impede os homens simples de pronunciar palavras que firam teus ouvidos a tradução do do Gamakuri do Gamakuri ela é mais fluente e inclui mais expressões parece que ela completa algumas lacunas e como Trajano Vieira tenta ser parece que mais fiel mesmo a original grego então parece que ele tenta fazer um contorcionismo ali com as palavras para caber também um pouco na forma não é? sim entendo é assim de fato é uma diferença significativa né mas de todo modo eu acho que se conserva a ideia de que há esse medo generalizado de creonte né e que isso impede que as pessoas digam a luz do dia né aquilo que elas pensam de fato sobre o creonte sobre suas determinações né e é interessante porque a gente pode começar inclusive a desconfiar do couro se é verdade o que a Antigona disse que o couro não manifesta sua opinião porque tem medo né de creonte e que o povo também e que é verdade o que Emon acaba de dizer então será que as palavras do couro quando estão de acordo com o creonte não não ficam sob suspeitas não ficam sob suspeita é uma mal peraí essa aqui que tá falando é o corifeu ainda né não é Emon pode continuar Ana Maria eu porém na sombra ouço murmúrio escuto as queixas da cidade por causa dessa moça nenhuma mulher comentam mereceu jamais menos que ela essa condenação nenhuma em tempo algum terá por feitos tão gloriosos quanto os dela sofrido morte mais ignóbio ela que quando em sangrento embate seu irmão morreu não deixou sem sepultura para pasto de carneceiros cães ou aves de rapina não merece ao contrário um áureo galardão este é o rumor obscuro ouvido pelas ruas com relação a mim meu pai nenhum dos bens é mais precioso que tua satisfação existiria para os filhos ornamento mais enobrecedor que a fama gloriosa de um pai feliz ou para um pai a de seus filhos não tenhas pois um sentimento só nem penses que só tua palavra e mais nenhuma outra é certa pois se um homem julga que só ele é ponderado e sem rival no pensamento e nas palavras em seu íntimo é um fútil não há vergonha alguma mesmo sendo sábio em aprender cada vez mais sem presunções não vês ao lado das torrentes engrossadas pelas tormentas como as árvores flexíveis salvam-se inteiras e as que não podem dobrar-se são arrancadas com a raiz da mesma forma aquele que mantém as cordas do velame sempre esticadas sem às vezes afrouxá-las faz emborcar anal e finaliza a viagem com a quilha para cima exorto-te recua em tua ira e deixe-te mudar e se eu embora jovem posso dar-te opiniões afirmo que nos homens o ideal seria nascer já saturados de toda a ciência mas se não é assim devemos aprender com qualquer um que fale para nosso bem belíssimas palavras né de emon além de muito sábias né e aí é interessante porque no diálogo parece que emon vai ganhando assim digamos a ele vai afigurando se afigurando para a audiência como a voz da sabedoria em oposição a creonte que a medida que o diálogo se desenvolve parece que se torna cada vez mais dominado por uma certa irrascibilidade então o corifeu convém senhor que aprendas com as palavras dele se há nelas algo de oportuno e tu também com as de teu pai falaram bem ambos os lados então note como o coro o corifeu né aqui né em hora ele fala assim olha você está certo creonte aí na outra quando o filho fala uma coisa que se apanha olha acho que ele também está certo o volume exatamente o coro parece que está com medo de tomar partido aqui é por isso que eu acho que de fato é válido uma hipótese como hipótese de leitura você desconfiar um pouco do coro porque supor que o coro de fato está amedrontado e não tem coragem de expressar à vista de creonte aquilo que ele verdadeiramente acha e de certa forma o coro também pode funcionar dando esse efeito também provocando isso no público não é Alex exato colocar o público ali também nesses dilemas que vão sendo pontuados durante a peça e nessas inversões que acontecem também inversões sociais porque que um jovem passa a ser mais racional até mais sábio do que o próprio pai que é o tirano que é mais velho que de certa forma detém o poder e o seu poder não pode ser de maneira alguma também contestado uma outra hipótese que o Eldor de Souza levanta sobre a audiência também né é justamente nesse ponto que ele diz que é nossa me fugiu da memória o que eu ia dizer ah sim que ele diz que é muito provável que até a primeira metade da peça ali a própria audiência estivesse meio confusa afinal de contas se a Antígona está se ela deveria ficar do lado de Antígona ou não qual seria o digamos assim o sentimento que ele deveria destinar a Antígona porque por exemplo quando a gente lê a peça Heracles que a gente leu né por último note que é muito claro durante toda a peça que o coro está do lado de Heracles de Heracles isso fica muito claro então isso ajuda obviamente a audiência a saber ah tá bom eu tenho que ficar do lado do herói aqui e tal é claro que não há não há meios tons aqui não aqui a coisa já fica mais complicada né então ele procura demonstrar que na verdade ele usa uma imagem interessante né é como se você tivesse uma balança ou então dois pesos amarrados assim né e aí durante a peça essa balança vai se desequilibrando Antígona vai subindo e Creonte vai descendo só que durante um tempo né a audiência fica assim meio indecisa né afinal de contas será que Antígona não há um tanto de arrogância na posição de Antígona coisa do tipo né mas é à medida que a peça vai passando então isso vai se vai mudando né vai se desequilibrando e aí sim vai havendo a ascensão de Antígona em de forma simétrica à queda de Creonte e até porque Antígona também traz um esse componente da de uma certa religiosidade também né Léz é uma oposição à lei né um édito de Creonte mas que parece afrontar mesmo uma regra que é de cunho religioso não deixar ali aquele cadáver em sepulto sim então essa tensão parece que vai crescendo também né ainda mais quando o Emon aparece na peça e traz esse esse componente também do que andam dizendo a respeito disso de que lado a população está o povo está do lado do pai ou está do lado de Antígona o que se comenta é que Emon ele apresenta para a audiência e para o próprio Creonte né a vox popli né a voz do povo o que ele procura demonstrar digamos assim o centro do seu argumento aí né está na ideia de que olha o povo não aprova o que você está fazendo então Creonte tem uma primeira revelação de que a decisão dele é contra a opinião do povo então assim é contra a vox popli né então você tem de um lado a vox popli a voz vox popli é uma expressão latim que significa a voz do povo né e de outro lado Creonte e aí depois é interessante porque tem uma segunda vox que aparece aí que a gente vê vamos lá vai continuar aqui sim está acabando já acho que ah tá só uma distinção também entre essas duas traduções a do Trajano coloca como o coro e não o corifeu ele diz assim se faz sentido o que ele diz escutam rei e ele a ti pois ambos falam bem e aí depois vem Creonte ou Creon né como eles também consideram né dependendo do registro posso posso na minha idade receber lições de sensatez de alguém da natureza dele se houver razões sou jovem olha mas então para os meus atos que para os meus poucos anos crees que exaltar rebeldes é ato louvável eu não te exortaria a respeitar os maus e por acaso ela não sofre desse mal não falam deste modo os cidadãos de Tebas dita a cidade as ordens que me cabe dar falaste como se fosse jovem demais que afronta hein petulância desse garoto devo mandar em Tebas com a vontade alheia não há cidade que pertença a um homem só não devem a cidade ser de quem as rege só mandarias bem apenas num deserto o creonte dirigindo-se ao coro ele parece um aliado da mulher se és mulher pois meus cuidados são contigo discutes com teu pai pior das criaturas só um ponto aqui essa fala de Emon se és mulher porque ele parece um aliado da mulher então o creonte querendo dizer que ele é aliado e antigo ele diz se tu és mulher pois meus cuidados são contigo então havia uma discussão porque alguns viram nessa intervenção de Emon viram a razão dessa intervenção de Emon como o amor que ele sentiria por antigo mas um intérprete que me parece está correto olhando o texto percebe que na verdade o que está a motivação é muito mais o amor filial ou seja o amor que Emon dedica ao pai do que o amor eros que o amor que ele dedicaria no caso a a antigo e eu acho que de fato eu acho que lendo assim esse fragmento fica claro que ele está na verdade preocupado com o pai embora a gente possa supor que não mas isso é apenas um artifício do qual ele se serve para poder tentar livrar o antigo o problema é que o texto não dá indícios de que isso seja um artifício de que não sejam verdadeiras as palavras de Emon é uma hipótese que é difícil eu pelo menos não encontro no texto algum tipo de indício disso entendeu então é interessante porque quer dizer a discussão é movida pelo amor filial o amor que ele tem para com o creonte mas creonte não consegue digamos se se aperceber disso né ele acha que na verdade ele está falando somente em defesa de antigo né aí eu vou fazer creonte aqui então para dar uma saída discute isso com teu pai pior das criaturas porque agindo assim ofendes a justiça ofendo-a por impor respeito ao meu poder tu mesmo o desrespeitas ultrajando os deuses caráter sórdido submisso a uma mulher não desculpa essa fala é tua não é meu mesmo tá certo não me verás submisso diante de baixezas a tua fala toda ao menos é por ela creonte é que levanta essa hipótese né de que tudo que ele está dizendo na verdade é em defesa de 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 antigo mas a gente pode desconfiar porque em vários momentos creonte se mostra uma pessoa muito cabeça dura né por ti por mim e pelos deuses dos finados jamais te casarás com ela ainda viva pois ela morrerá levando alguém na morte bem tem o resto aí do diálogo muito interessante recomendo que faça a leitura completa do diálogo é muito interessante mas a gente precisa avançar a gente vai ler agora deixa eu só aqui organizar aqui eu vou ler aqui o fragmento em que em que creonte sentencia antigo né porque é um fragmento interessante já decidiste como há de morrer isso aqui é o corifeu que pergunta para a creonte como é que ela há de morrer aí ele diz assim levando-a levando-a por deserta estrada e de enterrá-la numa caverna pedregosa ainda viva deixando-lhe tanto alimento quanto baste para evitar um sacrilégio não desejo ver a cidade imaculada lá em prece ao deus dos mortos único que ela venera talvez obtenha a graça de não perecer ou finalmente aprenderá embora tarde que cultuar os mortos é labor perdido então note que há uma simetria meio macabra né entre o édito que creonte publica contra polinices e a sentença que ele destina a antígona o édito ou edito como aparece no texto né eu não gosto dessa palavra edito né é uma forma correta que posso dizer mas eu prefiro o édito né o édito diz não deve-se enterrar um homem morto polinices a sentença é vamos enterrar uma mulher viva é curioso né então a proibição é não dar sepultura ao corpo de polinices a sentença que cabe a antígona é ser sepultada viva só um minuto eu bebi uma água gente esse tipo de pena aí que ele destina a antígona era um tipo de pena que era de fato praticada na Grécia e salvo engano eu li mas faz muito tempo estou me lembrando agora né parece que há alguma relação aí dessa pena com um tipo de rito que era praticado acho que já não nessa época mas bem antes e que era o sepultamento também de virgens virgens como uma espécie de oferenda às divindades e é interessante porque antígona morrerá virgem porque ela morre antes de se casar com emon então a pena que ele destina a ela também tem essa lembrança essa associação a esse rito em que as mulheres virgens eram sepultadas vivas como oferta a alguma divindade qual não me lembro agora bem aí vamos ler agora um fragmento olha tem um trecho aqui que é o lamento de antígona é um trecho muito bonito eu não vou tinha separado pra ler mas tá da hora eu acho que é melhor não fazer isso né eu vou ler só aqui então as últimas palavras de antígona depois que ela aparece em cena e creonte então manda que a pena se cumpra e aí vamos ver aqui as últimas palavras que de antígona é no 99 é aqui você lê aí Ana Maria túmulo alcova nupcial prisão eterna cova profunda para a qual estou seguindo em direção aos meus que a morte muitas vezes já acolheu entre os finados eu a última e sem comparação a mais desventurada vou para lá antes de haver chegado ao termo de minha vida mas uma esperança eu tenho meu pai há de gostar de ver-me e tu também gostarás muito minha mãe e gostarás também irmão querido pois quando morreste levei-te e te vesti com as minhas próprias mãos e sobre tua sepultura eu aspargi as santas libações e agora polinices somente por querer cuidar de teu cadáver dão-me esta recompensa mas na opinião da gente de bom senso todo o meu cuidado foi justo sim se houvera sido mãe de filhos ou se o esposo morto apodrecesse exposto jamais enfrentaria eu tamanhas penas tendo de opor-me a todos os concidadãos que leis me fazem pronunciar estas palavras fosse eu casada e meu esposo falecesse bem poderia encontrar outro e de outro esposo teria um filho se antes eu perdesse algum mas morta minha mãe morto meu pai jamais outro irmão meu viria ao mundo obedecia a essas leis quando tinha um rei mais que a ninguém creonte acha porém que errei que fui rebelde irmão querido assim ele me leva agora cativa em suas mãos um leito nupcial jamais terei nem ouvirei hinos de bodas nem sentirei as alegrias conjugais nem filhos amamentarei hoje sozinha sem um amigo parto ai infeliz de mim ainda viva para onde os mortos moram que mandamentos transgredi das divindades de que me valerá pobre de mim erguer ainda os olhos para os deuses que aliados ainda invocarei se por ser piedosa acusam-me de impiedade se isso agrada aos deuses me conformo embora sofra muito com minha culpa mas se os outros são culpados que provém penas pelo menos tão pesadas quanto as que injustamente me impuseram hoje vou avançar aqui a última fala de antigo vou ler aqui a última fala de antigo depois que ela vai ser levada cidade de meus pais solo de tebas e deuses ancestrais de nossa raça leve-me agora não hesitem mais vede-me ilustres prósteres de tebas a última princesa que restava as minhas penas e quem as impõe apenas por meu culto a piedade e ela sai então levada pelos guardas e agora a gente vai ler aqui um fragmento Alex antes de passar para esse fragmento eu voltei aqui mas peguei a coisa já andando nessa última fala dela mais ou menos ali no verso mi 15 Alex volta um pouco porque eu acho uma tradução interessante aqui a do Trajano é por aí mesmo é porque os versos é uma outra coisa que eu observei também não coincidem exatamente a numeração dos versos talvez por essa característica da tradução do Mário da Gama Puri mas beleza o que me chama atenção é esse trecho que leis me fazem pronunciar essas palavras aí começa a tradução aqui e aí termina assim mais ou menos foi essa a lei em que fundamentei agora estou lendo aqui do Trajano foi essa a lei em que fundamentei meu hiper zelo mas a Creon quis parecer que em Corvo irmão na Amartia ele não traduz a palavra Amartia ele reforça essa palavra e o significado dela aí diz erro trágico exclama ou seja se no original está assim isso tem um significado enorme aqui para a nossa perturba e para a nossa conversa a respeito dessa peça é um erro trágico ela mesma está convencida disso ela tem consciência desse erro trágico é um erro que ela cometeu só para escapa da tradução do Mário da Gama Puri sim só para situar aí a Amartia seria segundo Aristóteles então a gente precisa lembrar que essa teoria foi desenvolvida depois dessa peça então não necessariamente o sentido que ela dá é o sentido que Aristóteles dá mas seria o erro trágico seria o erro que conduz ao destino trágico mas não deixa de ser muito interessante de fato isso porque ela diz que ele acha que foi que é uma Amartia como é que é sim quis parecer que incorro irmão na Amartia então Creonte julga que ela incorreu em Amartia e aí o que a gente poderia dizer que talvez é justamente por essa falha essa falha em seu juízo é a raiz da sua Amartia ou seja do erro trágico de Creonte porque eu acho que nessa peça aí se se pode falar de Amartia me parece essa Amartia é praticada por Creonte e não por Antígona então assim muito interessante mesmo essa tradução mais algum comentário você quer fazer aí em relação a esse fragmento é porque eu sou um analfabeto em grego antigo e essas traduções do Trajano Vieira trazem sempre essa edição em bilíngue e é possível mesmo deduzir aqui da palavra juntando as letrinhas gregas que realmente ele fala de Amartia e essa preferência dele de estar ligado mesmo à versão mais original dessa peça então que dá ali um significado ainda mais para aqueles que conhecem o valor simbólico de cada uma dessas palavras mesmo como o Alex ressaltou tendo sido proferida antes da teoria do próprio Aristóteles a respeito do significado mesmo da Amartia dentro da tragédia então é uma algo que eu não queria que passasse assim essa passagem da tradução é mas lembrar que por outro lado a teoria de Aristóteles foi elaborada a partir da leitura que ele fez das tragédias então será que ele se inspirou nessa Amartia também de antigo seria algo para reler em Aristóteles também sim bem vamos avançar agora para um momento assim também decisivo que é um diálogo entre Creonte e Tiresias Tiresias é ele já apareceu lá na ele apareceu no Heracles né aparece lá em Heracles aparece também na no Édipo é um personagem bastante presente nessas peças e aí vamos ver então esse diálogo e o que há de interessante deixa eu ver aqui é o vou fazer o Tiresias e se faz o Creonte né opa a voz da Ana Maria que ela vai cantar mais tarde Tiresias então nosso caminho foi um só chefes de Tebas dois vendo pelos olhos de um pois desculpa pois quem é cego precisa para caminhar de alguém que o guie só para esclarecer esse ponto aqui é porque ele está entrando com um menino que o guia então ele está explicando que os dois que vêm pelos olhos de um é ele e o menino que é o guia dele então velho Tiresias quais as novidades já vou dizê-las quanto a ti creio no profeta nunca fui desatento às suas advertências acho que essa fala dele é engraçada também no turismo é e eu não sei se eu tive uma forte impressão de que esse diálogo entre o creonte e o Tiresias quer dizer na verdade é o contrário o diálogo entre Tiresias e Édipo Rei emula de alguma forma esse diálogo aqui eles são muito parecidos num certo sentido na evolução ali da da anagnóris né e até porque creonte ocupa o papel que seria de Édipo isso eu falo que é o contrário porque essa peça foi escrita antes de Édipo Rei né por isso tens guiado bem esta cidade a minha experiência atesta esse proveito ouve de novo está pendente a tua sorte que há tuas palavras fazem-me tremer pelos indícios que ouvirás de minha arte já saberás estava eu no antigo assento profético onde as aves todas se reúnem dentro do alcance dos sentidos que me restam quando um clamor confuso ouvi de aves estrídulas gritando maus presságios ininteligíveis eu deduzi que umas as outras se feriam com as garras mortalmente o estrépito das asas não me deixava dúvidas havia uma uma das artes de adivinhação era tinha a ver com os pássaros né então note como que ele 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 ouvindo o que acontecia ele deduz a cena e daí ele deduz a mensagem divina por trás né desta cena como um cego hein exatamente de imediato tentei amedrontado recorrer ao fogo inflamejante altar ansioso por augúrios augúrios seriam né essas mensagens né do do extraídas dessas desse método aí digamos de de prever as profecias de prever o que vai acontecer né das vítimas porém não se elevavam chamas liquefazia-se a gordura sobreposta às coxas e molhava as brasas crepitantes de onde saía só desagradável fumo o fel se evaporava os ossos descobriam-se nas coxas encharcadas por muita gordura assim fiquei sabendo por este menino que nos rituais divinatórios os presságios não se manifestavam pois ele é meu guia como eu sou o guia de outros e é por tua causa por tuas decisões que está enferma Tebas nossos altares todos e o fogo sagrado estão poluídos por carniça do cadáver do desditoso filho de Édipo espalhada pelas aves e pelos cães por isso os deuses já não escutam nossas preces nem aceitam os nossos sacrifícios nem sequer as chamas das coxas nem os pássaros dão sinais claros com seus gritos estrídolos pois já provaram gordura e sangue de homem podre pensa então em tudo isso filho os homens todos erram mas quem comete um erro não é insensato nem sofre pelo mal que fez se o remedia em vez de preferir mostrar-se inabalável aqui ele anuncia digamos ali o que seria de fato híbris tudo bem cometer um erro é aceitável mas se tornar inabalável nesta posição de erro quer dizer e se tornar alguém incapaz de reconhecer o erro e corrigi-lo é o que de fato ofende a divindade essa palavra intransigência é um pouco disso também que Creonte evidencia essa intransigência não sei nem se aquela arrogância se imaginaria mesmo mas é bem intransigente ele não quer mesmo dar o braço a torcer isso Ana Maria Medeiros fez um comentário aí deixa eu ver aqui os pássaros são símbolos da transcendência podemos podendo trazer mensagens ao oráculo é 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 não não filas um cadáver matar de novo um morto é prova de coragem pensei só no teu bem e é por teu bem que falo convém ouvir a fala do bom conselheiro se seus conselhos são para nosso proveito Creonte Fico olhando aqui para a tradução Trajando Vieira mas nenhum destaque é tu ancião e todos vós fazeis fazeis-me o alvo de vossas flechas como arqueiros não me poupa também agora o teu poder divinatório há muito tempo a tua confraria explora-me e faz de mim o seu negócio prossegui lucrai negociais se for vossa vontade o electro lá de sardes ou da índia ou ouro mas aquele cadáver não enterrareis nem se quiserem as próprias águias de Zeus levar pedaços de carniça até seu trono nem mesmo o temor de tal profanação concordaria eu com o funeral pois sei que homem nenhum consegue profanar os deuses mostram sua vileza os homens mais astutos velho Tiresias ao tentar dissimular pensamentos indignos com belas palavras preocupados tão somente com mais lucros aí aqui nessa fala é que eu acho que há uma lembra muito ali o diálogo que Tiresias tem com Édipo porque Édipo acusa exatamente da mesma coisa que Creonte o acusa agora de ser na verdade um charlatão interesseiro e é interessante porque aqui por exemplo de fato fica claro a intransigência para usar aí a palavra que a Marcia destacou do Creonte porque ele diz assim nem se quiserem as próprias águias de Zeus lembrando que a águia era a ave símbolo de Zeus levar pedaços de carniça até seu trono então aqui na verdade ele já entra em confronto direto com a divindade como se ele dissesse claro assim que não nem que nem que as divindades mandem eu não farei então aqui você vê que ele já está ele já está de fato ali tomado por essa intransigência ou pela Ibris mas é interessante como a acusação que ele recebe é a mesma acusação que ele receberá que ele recebe na verdade pensando na cronologia do mito de édipo de ser um charlatão interessado em dinheiro Tires ah saberá alguém ou imaginará que dizes falas como se todos soubéssemos que o bom conselho é a riqueza mais preciosa tal como penso eu a insânia é o mal pior estás enfermo e gravemente desse mal da insânia da própria insânia que ele para não insultar um adivinho calum mas já disseste que menti nos vaticínios você é gananciosa a raça dos profetas e a dos tiranos ama só o ganho sórdido sabes que estás falando com teu próprio rei sei pois graças a mim salvaste esta cidade é sábio mas também amigo da injustiça força-me a revelar coisas ocultas na alma revela mas não lucrarás com tua fala na parte que te cabe também penso assim pois não barganharás com a minha decisão desculpa então fica sabendo e bem que não verás o rápido carro do sol dar muitas voltas antes de ofereceres um parente morto como resgate certo de mais gente morta pois tu lançaste às profundezas um ser vivo e ignobilmente o sepultaste enquanto aqui retens um morto sem exéquias em sepulto negado aos deuses ínferos então aqui reforça o que eu falei não sei se estava aqui Rafael que existe uma uma simetria entre o édito de Creonte e a sentença que ele dá para Antígona porque o édito diz não se enterre um homem morto não se enterre o corpo de Polinices a sentença é enterre-se Antígona viva ela vai para uma espécie de cova e aí aqui o próprio adivinho mostra essa essa simetria meio macabra que existe entre as duas coisas não tens nem tu nem mesmo os deuses das alturas tal direito isso é violência tão ousada contra os céus então por isso atua espreita as vingativas terríveis fúrias dos infernos e dos deuses para que seja vítima dos mesmos males fúrias eram as divindades que se ocupavam da vingança das injustiças vingando daqueles crimes não conhecidos pelos homens bem que aqui é conhecido vê bem se é por ganância que digo estas coisas num tempo não muito distante se ouvirão gemidos de homens e mulheres de teu lar levantam-se comigo inimigas contra ti as terras todas cujos numerosos filhos dilacerados só tiveram funerais feitos por cães por feras ou por aves lépidas que a cada uma das cidades ontem ou desculpa das cidades onde tinham seus lares levaram sacrílegos miasmas já que me provocaste vou dizer agora as flechas dirigidas ao teu coração fui eu que as disparei em minha indignação certeiras como as de um arqueiro experiente e da pungência delas não escaparás então assim acho que o que ele está dizendo aqui se eu bem entendi é que isso que ele fez é menos uma profecia e mais uma praga que ele dirige a creonte por desobedecer por não observar os seus conselhos então dirigindo ao menino menino leva-me de volta a nossa casa lance ele a sua colera contra os mais moços e aprenda a usar a língua com moderação e traga dentro de seu peito sentimentos melhores que os alardeados neste instante quer fazer algum comentário aí Rafael? veja eu estava aqui tentando procurar no Ed Forrey a entrada também de Tiresias mas acho que demandaria muito tempo para a gente poder fazer quase uma leitura aqui para traçar esse comparativo também eu vou comentando aqui se tu achar aí e depois tu então veja como eu disse no diálogo que creonte tem com Emon aparece ali para a audiência a vox populi a voz do povo Emon revela para creonte o que as pessoas pensam da sua conduta naquele caso aqui aparece a vox dei a voz de Deus Tiresias representa aí a voz a voz da divindade então veja nesses dois episódios que tem um certo paralelismo entre eles nós temos que a conduta de creonte é reprovada pelos homens e reprovada pelos deuses o que digamos assim seria eu acho que o golpe final de morte naquela interpretação de que tanto creonte como antigona são cada um deles digamos tem a sua razão justificada tem uma razão que pode ser justificada pelo menos no interior da peça agora fica claro que não creonte não é justificado a sua conduta não é justificada nem aos olhos dos homens e nem aos olhos dos deuses então ele é reprovado por homens e por deuses então nesse ponto aqui além do fato de que fica muito claro aqui a intransigência de creonte como ele ele se torna vai se tornando ali no curso da peça uma figura de fato muito que faz um uso do poder tirânico podemos dizer quer falar Rafael eu acho que agora eu estou encontrando alguns pontos aqui também do diálogo entre o Édipo e Tireses então tem um momento lá de Édipo assim muito colérico estava fora de si quase e o Tireses diz nada mais digo encolheriza-te se queres cede a mais cega ira que couber em ti pois bem diz o Édipo não dissimularei meus pensamentos tão grande a minha cólera fica sabendo que em minha opinião articulaste o crime e até o consumaste apenas tua mão não o matou e se enxergasses eu diria que foste o criminoso sem qualquer ajuda então ele passa a acusar o Tireses do crime que ele mesmo cometeu e o Tireses teu pensamento é este então escuta mando que obedecendo a ordem por ti mesmo dada não mais dirijas a palavra a esta gente nem a mim mesmo pois é um maldito aqui Édipo quanta insolência mostras ao falar assim não vês que aonde quer que vás serás punido Tireses eu sou livre sou livre trago em mim a infávida verdade de quem recebeste pergunta Édipo foi de tua arte Tireses de ti forçaste-me a falar malgrado meu e assim segue o diálogo mas parece com esse mesmo grau de tensão que há entre esse diálogo do creonte com com Tireses também primeiro uma devoção aos vaticínios de Tireses aos bons serviços prestados mas depois também essa acusação de ambos os tiranos É uma devoção condicional né é a senhora enquanto enquanto o que você diz me favorece me favorece né eu sou devoto no momento em que o que você diz entre em confronto com a minha posição aqui de tirano de rei aí isso fica aí eles começam a acusação bem então vamos avançar aqui para a leitura do desfecho da peça né é onde aqui eu já claro já dei um fiz um um salto aqui para o momento que aparece um mensageiro né essa figura não é toda vez que aparece um mensageiro numa peça grega você já pode ficar já pode ficar assim preocupado né que tem sangue no ar né o cheiro de sangue vem junto com o mensageiro uma narrativa bem detalhada exato então eu vou ler aqui o primeiro mensageiro vós que morais nas vizinhanças do palácio de Cadmo e de Anfion escutai-me agora nenhum sucesso nesta vida pode ser por muito tempo elogiado ou censurado a boa sorte põe de pé o azar derriba felizes e infelizes incessantemente e nem os adivinhos podem confirmar o que o destino prefixou para os mortais treonte ainda há pouco tempo parecia digno de inveja em minha própria opinião eles salvaram um dia de seus inimigos este solo cadimeu e nele era monarca incontestado e glorioso pai também de nobres filhos hoje tudo está perdido quando os mortais não podem mais sentir prazeres já não os considero criaturas vivas mas míseros cadáveres que ainda respiram nossa esse verso esse fragmento aqui eu acho muito interessante quando os mortais não podem mais sentir prazeres já não os considero criaturas vivas mas míseros cadáveres que ainda respiram se queres amontoa a tua própria casa riqueza mil e vive com a magnificência de um rei mas se isso não te traz contentamento eu não daria nem a sombra da fumaça por todo o resto pois não há para os mortais nada que seja comparável ao prazer você faz o colifio aí por favor que novos males para nosso rei revelas morreram e a causa da morte são os vivos mas quem matou e quem foi morto diz logo emon morreu matou mão ligada a ele a mão paterna ou terá sido a dele mesmo foi ele em fúria contra o crime de seu pai ah adivinha era verdade o que dizias isso é passado cumpre-nos pensar no resto mas vejo aproximar-se a infeliz eurídice esposa de creonte ela vem do palácio para saber do filho ou talvez por acaso eurídice vou fazer eurídice aqui ouvi vossas palavras cidadãos presentes quando saía para reverenciar com orações a deusa palas no momento em que os ferrolhos do portão eu recolhia para poder passar feriram-me os ouvidos notícias tristes de tragédia na família o susto fez-me recuar cheio de medo e desmaiei nos braços de minhas criadas diz-me novamente qual foi a mensagem eu não ouço como desculpa eu não a ouço como estranhas a tais desgraças aí o mensageiro agora falar-te-ei na condição de testemunha minha cara senhora e não omitirei sequer uma palavra da verdade toda porque haveria eu de te agradar agora se logo os fatos poderiam revelar minha mentira e reta é reta a vida a via da verdade segui com teu esposo como guia até a desolação até a desolada elevação onde jazia ainda por sepultar impiamente o corpo de Polinís pasto de saciados cães a deusa das encruzilhadas e a Plutão oramos para suavizar a sua cólera a deusa da encruzilhada é nossa me fugiu o nome da deusa mas era uma deusa ligada à magia bem me fugiu agora o nome da deusa deixa eu ver se eu encontro rapidinho era Hecate Hecate era uma deusa ligada a práticas mágicas só uma coisa aqui rapidinho antes da gente continuar é que a gente não leu o fragmento mas continuando ali depois que Tiresias sai Creonte começa um debate com o coro e ele acaba sendo convencido de que as palavras de Tiresias eram verdadeiras então ele resolve de fato recuar da sua posição e o coro então o o orienta a fazer o seguinte ir até onde estava Antígona libertá-la e depois dar sepultura ao corpo de Polinices ocorre que aqui como o mensageiro diz ele faz o inverso ele não cumpre a ordem na sequência então primeiro libertar Antígona e depois dar sepultamento a Polinices e aí por exemplo Eudoro levanta essa possibilidade de que esse erro dele foi fatal se tivesse feito na ordem que foi orientado pelo coro talvez a tragédia não tivesse acontecido levamos o cadáver é aí ó a Deus da encruzilhada e a Plutão oramos para suavizar a sua cólera lavamos o cadáver com água lustral e com recém colhidos galhos em seguida incineramos aqueles restos mortais com a terra onde ele veio ao mundo preparamos um sepulcro saliente para suas cinzas encaminhamos depois na direção do leito nupcial de pedra onde estaria a noiva prometida a morte Antígona aqui no caso ainda de longe ouviu algum dos nossos o som de gemidos pungentes vindos daquela estranha alcova onde não eram celebrados ritos fúnebres e quem ouviu veio contar ao recreonte quanto mais perto ele chegava do lugar mais o envolviam os confusos sons de gritos doridos e ele disse entre soluços lúgubes como sou infeliz será que eu adivinho estarei indo agora pelo mais funesto de todos os caminhos jamais percorridos recebe-me a voz de meu filho e de depressa aproximai-vos servos e quando chegar desatumba removei a lápide que a fecha passai pela abertura e ide até a entrada para verificar se é mesmo a voz de Emon que escuto ou se sou enganado pelos deuses então ele vai se aproximando do local onde ele mandou sepultar Antígona e começa a ouvir gritos só que ele reconhece a voz do filho dele nesses gritos foram cumpridas logo as ordens de nosso senhor desalentado no interior do calabouço vimos pendente a moça estrangulada em laço improvisado com seu próprio véu de linho Emon singindo-a num desesperado abraço estreitamente lamentava a prometida que vinha de perder levada pela morte e os atos de seu pai e as mal-sinadas núpces quando este o viu entre gemidos horrorosos aproximou-se dele e com a voz compungida chamou ah infeliz que está fazendo aí que ideia te ocorreu qual a calamidade que assim te faz perder o senso sai meu filho eu te suplico imploro o moço todavia olhando com expressão feroz sem responder cuspiu-lhe em pleno rosto e o atacou sacando a espada de dois gumes mas o pai desviou-se e recuou fazendo-o errar o golpe então com raiva de si mesmo o desditoso filho com todo o peso de seu corpo se deitou sobre a aguçada espada que lhe traspassou o próprio flanco no momento derradeiro de lucidez ainda enlaçou a virgem morta num languessante abraço e engolfadas súbitas lançou em suas faces lívidas um jato impetuoso e rubro de abundante sangue é essa a narração desse fragmentozinho aí né eu não sei claro é uma tradução né então a observação que eu vou fazer aqui tem mais a ver com a tradução do que com a peça em cima mas eu falei nossa esse fragmento aí ele faria parte de uma peça romântica sabe aquele período do romantismo com aquela aquele aquela erotismo mórbido que aparece por exemplo em noites da taberna né assim de forma perfeita né até as palavras como por exemplo languessente né que é parente da mesma família de languidez que é uma palavra que aparece muito né nesses textos né faces lívidas e esse jato impetuoso e rubro abundante de sangue tudo me lembra assim uma uma ambientação literária muito romântica né e jazem lado a lado agora morto e morta cumprindo os ritos nupciais há infelizes não nesta vida mas lá na mansão da morte mostrando aos homens que dos defeitos humanos a irreflexão é incontestavelmente o máximo Eurídice volta silenciosamente ao palácio quer comentar alguma coisa antes da gente avançar ainda sobre essa passagem que você destacou essa passagem romântica é só o confronto mesmo das traduções parece que há mais floreios na tradução do Mário da Gama Cury e valoriza bastante essa narrativa trazida aí por esse mensageiro o Trajano Vieira traduz assim esse trecho final agonizando estende o braço o lânguido a noiva e um jato sanguinário a roja tingindo gota a gota a face branca eu confesso que prefiro a do Gama Cury é agora do ponto de vista da cena né isso aí me lembra assim os filmes do não se bem que não lembro é não acho que me deixa lembrar um pouco os filmes do Tarantino né porque no Tarantino sempre tem aquelas explosões de sangue assim né que soam meio caricaturais né propositalmente né mas é é é meio assim a imagem né do sangue jorrando né é muito forte mas um comentário que eu gostaria de fazer Alex é sobre esse posicionamento de Emon ou seja parece que há mesmo um imã que liga né a Antigone a Emon então nesse posicionamento deles né de certa forma Emon tá do lado da noiva né né por tudo que ele traz desde aquele início da parte de hoje da tertúlia né que a gente começou com esse diálogo de Emon e Creonte nós já vemos ali que ele ele tá muito pro lado do que que o povo está pensando sobre esse édito ou seja de certa forma ele também está concordando com as razões da Antígona então parece que é natural que de alguma maneira ele fosse sendo conduzido em algum momento a concluir também né a peça né essa peça trágica junto com ela e aí que é também essa habilidade de Sófocles como é que isso vai acontecer como é que isso vai acontecer os dois vão estar mortos vão estar vivos esse casamento vai se concretizar e em que condições como é que isso vai se dar então ele ele tem tem que solucionar esse problema também dentro dessa peça e é interessante que ao final aí vem também naquele naquele argumento que eu tô costurando aqui que vem lá do Trajano Vieira sobre esse amor né que vai passar para a vida também a vida ali no mundo dos mortos eu vou considerar aqui a tradução do Trajano ainda para os últimos versos esse mesmo trecho que você leu Alex cadáver com cadáver o ritual do esponsalício ocorre onde Hades mora ou seja se lá no início nós estávamos ligando a fala de Antigna o gesto dela também ao amor que ela nutre pelo irmão um amor que pode se concretizar num outro sentido também no Hades parece que aqui também se concretiza esse amor essas núpcias núpcias que não se realizaram em vida mas que na morte vão se concretizar de alguma maneira porque ela já está morta e ele também segue o mesmo caminho nessa disputa final contra o pai e aí já não é uma disputa só de argumentos da palavra é uma disputa ali mesmo na base da violência da violência ele cospe na cara do pai então assim são gestos de violência ali também que é uma cena assim forte apesar desse desfecho tanto quanto macabro assim romântico macabro você falou da noite na taverna é uma coisa assim também de cadáver de morte o romantismo tem muito disso também morrer por amor parece que há uma morte ali pelo amor mesmo de um ideal um certo romantismo mesmo nesse ideal que os dois estavam sustentando ali contra Creonte e essa busca de Creonte é quase uma corrida contra o tempo para que esse desfecho não acontecesse porque de alguma maneira parece que Creonte supunha que esse desfecho poderia acontecer caso ele não seguisse ali a risca as palavras de Tireses ou do que o coro também vai conduzindo ali dentro das suas possíveis decisões quanto ao desfecho agora uma observação em relação a uma observação em relação a relação eu ia dizer fica muito feita uma observação referente a relação entre Antígona e Emon que o Eudoro de Souza faz que eu acho que eu disse o seguinte que em nenhum momento da peça Antígona declara amor a Emon na verdade inclusive a gente sabe que Antígona é noiva está noiva de Emon pela boca de Ismene em um dado momento e mesmo digamos Creonte ou desculpa Emon é quem é quem digamos é aquele personagem que você vê que você percebe de forma mais clara o amor que ele dedica a Antígona só que Antígona não não há um momento por exemplo veja quando ela está não corresponde é não vou dizer que não corresponde seria talvez extrapolar o texto mas assim não aparece no texto esse amor eu digo assim que ela não corresponde porque desde o início ela não menciona e mesmo sendo mencionado essa relação que ela estabelece com o Emon na voz de Ismene ela tem esse ideal esse relacionamento com o irmão o cadáver do irmão esse morto em sepulto e parece que isso está acima de qualquer relação que ela estabelece mesmo com a irmã ela pouco se importa com o que Ismene diz lá no início olha mas tem certeza quando você tem certeza mesmo disso você vai fazer parece que não há dúvida você vai fazer isso é intransigente tem uma intransigência também dela nesse sentido quando por exemplo ela está prestes a ser levada para para o seu para o cumprimento de sua pena ela lamenta o fato de que ela não conhecerá as núpcias mas veja que até esse lamento pelo menos nesse texto é claro tem uma tradução precisaria olhar direitinho mas pelo menos aqui nesse texto o lamento ele assume uma forma meio genérica tipo assim ela lamenta porque ela não terá não terá filhos porque ela não conhecerá as núpcias só que ela não lamenta porque ela não conhecerá as núpcias com Emon porque ela não terá filhos de Emon entendendo? então parece uma uma espécie de lamento mais geral assim né mais genérico né e menos vinculado à própria figura de Emon né é uma coisa digamos assim acho que é uma uma coisa interessante para a gente ler talvez com mais atenção né afinal de contas né como é que era essa essa relação amorosa parece desequilibrada no texto né Amon inclusive se mata né por conta disso mas você vê que não há nem essa consideração na na pra ela ela não ela não chega por exemplo não chega a ser uma espécie de de dilema ou pelo menos de alguma coisa que leve ela a pensar nossa eu vou morrer e aí eu vou vou perder Emon né não há isso né é um elemento assim que aparece de modo meio estranho por isso que eu acho que talvez a a interpretação segundo a qual Emon ele aparece como uma figura que vincula os dois destinos o destino de ele aparece muito mais como uma figura para vincular os dois destinos o destino de de Antígona e o destino de Creonte então veja a tragédia que recai sobre Creonte ela é derivada da do que ele faz com Antígona mas por meio de Emon então a função de Emon parece ser nessa peça eu me diria muito mais essa de ligar os dois destinos para que os dois destinos então tenham digamos o seu o seu desfecho trágico mais do que propriamente vincular amorosamente Emon e Antígona né acho assim seria uma consideração de fazer relendo aí o texto né vou continuar aqui então faz o corifio aí eu faço o mensageiro se há de pensar disso ela se retirou sem proferir uma palavra boa ou má se referindo a Eurídice isso a Eurídice também estou atônito porém espero que diante da notícia acerca de seu filho não lhe pareça decoroso lamentar sem público e prefira plantear lá dentro em seu palácio o luto familiar com as servas ela não há de ter ficado transtornada a ponto de cometer algum desatino não sei silêncios excessivos me parecem tão graves quanto exagerado inútil pranto interessante né porque ainda hoje a gente tem um pouco dessa ideia né de que a pessoa que que não expressa os seus afetos né que a a incapacidade de expressar seus afetos pode ser tão perigosa quanto a expressão histriônica dos afetos né que as duas coisas são como que assim estão de alguma forma são perigosas né eu vou virando as páginas aqui do Trajano e aí o mensageiro diz assim também me surpreendi quem sabe não preferiu evitar o choro em público sabendo da ocorrência com o filho talvez ordene a escravos luto em casa conhece o erro da amartia trágico é eu acho que Aristóteles tirou daqui essa amartia demais nesse texto exato é mas entrando no palácio saberemos se ela não dissimula algum plano secreto em seu magoado coração disseste bem pode haver ameaças nos grandes silêncios sai o primeiro mensageiro entra Creonte trazendo o corpo coberto de hemor mas eis ali o próprio rei que chega trazendo em suas mãos revelador o testemunho não de alheia insânia mas de erros que ele mesmo cometeu erros cruéis de uma alma desalmada verde mortais o matador e o morto do mesmo sangue ai infeliz de mim por minhas decisões irrefletidas ah filho meu levou-te ainda imaturo tão prematura morte ai de mim por minha irreflexão não pela tua como tardaste a distinguir o que era justo aí note corifeu como tardaste a distinguir o que era justo bonito não é corifeu essa palavra vale para o próprio coro e para o corifeu este verso porque você também tardou a distinguir o que era justo porque durante toda a peça durante boa parte da peça você pareceu estar do lado de Creonte e ai agora essa reviravolta então não deixa de ser ter um certo conteúdo cômico essa palavra na boca do coro mas veja só a questão da tradução Alex o coro aqui porque o Trajanveira não coloca corifeu em nenhum momento coloca só o coro só o coro né ele diz assim lamento a lucidez tardia isso deixa ainda da margem a essa dualidade do coro permanece essa dualidade aqui não parece sim se revela né se revela o Tardaste eu cheguei como assim é muito interessante porque veja bem nesta nessa tradução aqui está escrito assim como Tardaste ou seja ela se dirige diretamente ao Creonte né é agora veja que nessa tradução exatamente eu lamento a lucidez tardia exatamente ou seja esse lamento a lucidez tardia pode ser de fato válido para o próprio coro é porque ele não diz assim lamento a sua lucidez tardia exatamente lamento a lucidez tardia qualquer um é muito interessante né como uma tradução uma coisa pode né mas de fato eu acho que que o coro de fato ele fica meio perdido mesmo durante a peça e só agora que ele percebe com clareza digamos né onde estava de fato a lucidez né hoje sei quão infeliz eu sou mas penso que algum deus com muita força golpeou me na cabeça e me impeliu para os caminhos da ferocidade pobre de mim calcando sob os pés e destruindo todo o meu prazer há sofrimento do sofrido dos homens sai do palácio segundo mensageiro correndo quantas desgraças tens de suportar não faz o segundo mensageiro então volta um pouquinho aí volta uma tela é esse esse verso né há sofrimento do sofrido dos homens tem uma aliteração aí e essa aliteração também aparece aqui no Trajano então acho que ambos os tradutores também percebendo esse verso e essa característica musical também dos versos resolveram deixar né e ele traduz assim ai sofre do sofrer do ser humano né ainda tem mais um S aqui né sofre do sofrer do ser humano né aqui é sofrimento do sofrido dos homens é bem interessante é uma coisa que eu acho interessante com as traduções do Trajano Vieira por exemplo da traição nativa é que de fato é por exemplo nas traduções que ele faz das peças de Eurípides né há muitos neologismos mas é porque de fato o que eu li é que Eurípides de fato era muito produtivo nos neologismos e nesse tipo de jogo de palavras aí por exemplo esse daí né sofrimento do sofrido dos homens né em que há a aliteração né e além da aliteração há também a repetição aí da própria digamos assim palavras da mesma família né isso acontece de forma muito abundante também em Eurípides deixa eu ver como é que está você faz o creonte aí na verdade eu me perdi agora você estava fazendo o creonte né lá no início da representação estava como creonte depois você passou a ser o creonte mas não tem problema não tá então eu vou fazer o segundo mensageiro aqui você faz o creonte quantas desgraças tens de suportar senhor uma trazes contigo nos teus próprios braços e em tua casa a outra que logo verás ainda pode haver males piores que este morre não morreu tua mulher mãe infeliz do morto há pouco vítima de golpe bem recente é só um pequeno comentário também que o Trajano Vieira ele não faz distinção entre os mensageiros não tem primeiro segundo mensageiro não é só um mensageiro só um mensageiro a boca inesorável dos infernos por que me estás matando sim por que tu mensageiro da calamidade triste até de narrar que vais contar-me ai ai de mim matas um homem morto que dizes meu rapaz que tens ainda a me falar ai infeliz de mim é o fim sangrento de minha mulher caída nesta sucessão de mortes abre-se a porta do palácio e aparece o cadáver de Eurí de si coberto trazido por criados Eila presente já deixou sua morada ai ai de mim contemplo neste instante outra calamidade é a segunda pobre de mim qual destino qual que ainda me espera trouxe a pouco tempo meu filho nos meus braços ai de mim e vejo aqui em frente outro cadáver a mãe desventurada ah filho meu ela cerrou as pálpebras envolta em trevas ferindo-se com fina faca ao pé do altar depois de lamentar a morte gloriosa de Megareu primeiro morto e logo a deste amaldiçoando-te nos últimos momentos a ti ao assassino de seus próprios filhos aqui faz menção a um outro episódio porque Creonte havia oferecido sacrifício seu filho acho que antes da guerra dos sete contra a teba não me lembro não me recordo bem então ele matou o primeiro filho em um sacrifício e agora causa a morte do segundo Alex eu estou meio passando o olho aqui na tradução agora não estou deixando passar mais essas tradições aqui volta um pouquinho ai Alex é uma fala do Creonte acho que é mais uma volta eu acho que é isso aqui mesmo é a boca imesorável dos infernos aí traduz aqui ai porto do Hades seriam os infernos né por que me estás matando ah não aí aqui que eu acho achei interessante nesse mesmo vocativo porto do Hades ele escreve aqui turbida catarse turbida catarse isso não aparece aqui no texto do Gamacuri mas no mesmo no mesmo verso ou seria no mesmo verso ai porto do Hades turbida catarse turbida catarse a boca imesorável dos infernos é interessante mesmo é e já próximo aí ao desfecho né da peça nessa catarse final então é algo a deixar anotado aí também para aprofundarmos depois aí continue ai infeliz de mim tremo de medo porque alguém não me golpeia no peito com uma espada de dois gumes seja uma espada semelhante àquela que trespassou o filho né sou um miserável coitado de mim abismado em misérias horrorosas a morta que aqui vês te atribuiu a culpa desta calamidade e até da anterior como lhe veio a morte violenta com as próprias mãos ela se apunhalou no fígado logo que soube da desgraça atroz do filho ai ai de mim o autor destas desgraças sou eu e nunca as atribuirão a qualquer outro entre os mortais pois eu só eu as cometi pobre de mim fui eu e fala apenas a verdade levai-me imediatamente escravos para bem longe pois não sou mais nada Rafael já que você está aí comprando as traduções vê o que como é que ele traduziu esse verso aqui ó o 1456 o que que aparece aí é calma aí é porque a numeração não bate é mas seria aqui ó como ele vê a morte violenta né como minha esposa se matou ele traduziu né aí autogolpeou o fígado ao ouvir o padecer pranteado em prol do filho ah tá é porque você estava supondo alguma sim sim alguma é porque você sabe que a para os antigos né eu não sei se isso vale para os antigos gregos eu sei que valia para os antigos os hebreus né hoje a gente fala do coração né como digamos a sede dos nossos afetos né e o cérebro como a sede da inteligência né mas para os antigos na verdade o coração era a sede da inteligência e as entranhas seriam a sede dos afetos tanto é que nos textos bíblicos em muitos lugares onde hoje nós lemos na tradução coração no original estava escrito entranhas então eu fico pensando se o fato de ela ter se apunhalado no próprio fígado aí não teria algum tipo de significado simbólico que a gente está deixando passar mas é precisaria fazer essa conferir isso daí né o Frank lembrou aqui também ele disse que também lembrou disso né é na morte do Emun também que é uma referência ao fígado é ele fala lá que ele ele deitou na espada ferindo o seu próprio flanco né então ele feriu aqui a a parte lateral né pra gente né o que seria digamos uma morte assim né se a gente fosse escrever hoje era ferir o coração né a flecha transpassar na altura do coração então acho que pode sim haver algum tipo de referência aí a forma não digo nem eu falei simbólico mas talvez não seja nem isso não talvez seja menos mesmo talvez seja só a referência a concepção do corpo né dos gregos eu precisaria fazer essa investigação mais a fundo bem eu acho que dá pra gente eu vou pular aqui ó pra gente poder ler só a última partezinha aqui ó a última tá aqui né que é a fala do coro né não creonte lê essa última fala de creonte por favor levem para bem longe este demente que sem querer te assassinou meu filho e a ti também mulher é ai ai de mim não sei qual dos dois mortos devo olhar nem para onde devo encaminhar tudo perdi contigo que horas sinto em minhas mãos e com nova desgraça ainda mais dura esmaga o destino aí o coro encerra aqui né destaca-se a prudência sobremodo como a primeira condição para a felicidade não se deve ofender os deuses em nada a desmedida empáfia nas palavras reverte em desmedidos golpes contra os soberbos que já na velhice aprendem afinal prudência lê esse esse fragmento aí na tradução do essa última fala do coro por favor então aqui ó a vida é grata se a ponderação prepondera erra quem ofende o nome a mega parolagem da soberba o mega açoite a pune ensina a ponderar na senectude como é que é esse último verso aí Rafael desculpa ensina a ponderar na senectude eu percebi também uma musicalidade aqui nesse sim esses versos traduzidos pelo trajano até numa rima também né a vida é grata se a ponderação prepondera uma literação ali erra quem ofende o nome a mega parolagem da soberba o mega açoite a pune ensina a ponderar na senectude se eu ficar repetindo umas três vezes aqui eu já decorei posso fazer o papel do doutor ao final exato mas Alex a Ana Maria Medeiros fez um comentário interessante aqui né o termo inimigos figadais exemplifica a importância dos afetos localizados no fígado sim sim é verdade a expressão provavelmente vem disso mesmo né inimigos figadais porque de outro modo nem a gente nem entende né não faz muito sentido bem encerramos aí a leitura desta maravilhosa peça cara infelizmente hoje aqui em casa a gente está meio atribulado eu vou precisar encerrar para poder buscar meu filho ali então você quer fazer aí um comentário de encerramento Rafael então eu vou usar o comentário que eu fiz no início quando ainda não estava gravando Alex sobre essa relação que eu percebi nessa questão da morte desse cadáver em sepulcro e da religiosidade que certa também esse que poderia ser assim um motivo desencadeador dessa peça trágica que é também o último canto da Ilíada de Homero o canto 24 em que Príamo pai de Heitor e Heitor aí como um grande né símbolo de um herói troiano ele é morto por Aquiles e Aquiles está fazendo pouco caso ali também daquele cadáver né está arrastando o cadáver e aquela coisa toda e há um concílio dos deuses né Ezeus autoriza que Príamo vá até os aqueus né os gregos então para resgatar esse cadáver e poder realmente realizar todo o ritual cúnebre então Príamo ele é dotado ali de todo um um arcabouço dos deuses também Hermes e outros deuses participam e conduzem né Príamo já um um ancião em busca desse cadáver é ali de Heitor e e durante né essa essa esse contato de Príamo com Aquiles ele se lança ali de joelhos aos pés de Aquiles rogando que ele pudesse então levar o cadáver do filho e a religiosidade em Homero ela parece ainda mais forte muito mais forte do que aqui nesse texto por mais que por exemplo lendo esse aqui né Alex o Albin Leste a tragédia grega ele diz que Sófocos representava sim em suas tragédias uma grande religiosidade ao contrário do que a gente viu lá em Eurípides por exemplo né Eurípides ele já contestava muitas coisas e em Homero me veio isso assim de uma maneira muito forte mesmo essa questão do cadáver no sepulto não poderia ficar em sepulto esse cadáver não só pelo significado dele como um grande herói que foi e ainda simbolizava ser um grande herói mesmo tendo sido morto ali na batalha final né narrada na Ilíada mas mesmo assim ele merecia segundo os deuses todas as honras públicas todas as honras então Primo desempenha esse papel e é o final da Ilíada ali que é realmente esse momento ali do do sepultamento de Heitor algo assim também muito tocante muito de uma sensibilidade muito grande assim e que de alguma maneira eu fiz uma ligação com o que passa aqui também em Antígona mesmo até nessas cenas finais Alex em que a gente vê ali por exemplo o pai carregando o filho ali o cadáver do filho né pra também de alguma maneira ali fazer também as suas honras fúnebres né e no caso de Creon ou Creonte se desculpar né de alguma maneira tentar ali ainda desesperadamente reverter todo quase que uma avalanche trágica que acontece ali ao final da vida né era esse o comentário Alex agora eu quero te ouvir Alex que seu microfone tá cortado foi mal eu vou só então ler aqui um fragmentozinho aqui do Eudoro de Souza que eu achei muito interessante e aí seria interessante se pudesse desenvolver mas infelizmente hoje não haverá tempo pra isso né mas em que ele fala dessa relação que existe entre Antígona e Creonte né ó circulando livremente numa roldana ele procurou usar uma imagem né pra mostrar a relação que existe né circulando livremente numa roldana uma corda a cujas extremidades estão suspensas duas massas que provisoriamente podemos supor iguais gradualmente se vai acrescentando uma delas de modo que a outra sobe na exata medida que aquela desce uma balança comum de braços iguais bem serviria o mesmo desígnio com efeito a primeira impressão que nos deixa a leitura é que os destinos de Antígona e Creonte são solidários e de tal maneira que o caráter e a ação de qualquer deles não se define ou determina isoladamente não há Antígona sem Creonte nem Creonte sem Antígona os demais personagens comparecem só para efeitos dessa definição então veja que aqui esse final aí eu vou empugnar um pouquinho porque queimou desempenho papel crucial então exatamente os destinos aí acho que ele traçou bem até aí eu concordo mas o finalzinho eu acho que os demais personagens descartou todo mundo não é bem assim não mas é justamente esse finalzinho isso a gente queria usar como provocação porque eu acho que de fato há um dissenso aqui entre nós dois em relação ao papel de Emon na peça eu tendo a concordar com 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 Eudoro me parece que Emon aparece na peça muito mais como muito menos como o amante de Antígona e muito mais como um elemento que vai ligar os dois destinos trágicos veja a desgraça de o desfecho trágico de Creonte é completamente dependente de Emon da relação que Emon conserva com Antígona não fosse isso qual seria a solução trágica que qual seria a tragédia final então eu acho que de fato Emon aparece muito mais como esse elemento que vai vincular os dois destinos de modo que se Antígona vai ter um desfecho trágico então Creonte também vai porque os dois estão numa espécie de relação assim é nessa imagem achei legal né à medida que Antígona vai crescendo na peça Creonte vai se reduzindo mas poxa vamos deixar isso para um próximo momento para a gente ampliar essa discussão aí porque antes de você puxar aí uma coisa que eu havia lembrado também nas leituras dessa semana é que é uma relação familiar muito intricada porque Creonte ele é o que? ele é tio de Antígona e essa relação não aparece assim evidenciada claro quando a gente lê as peças né dessa trilogia é que a gente vai construindo também essas relações de uma maneira mais clara porque dá também o que pensar sobre essa questão da autoria o tempo de autoria de cada uma quando que foi criada cada uma delas mas o Creonte ele era o irmão de Jocasta então ali há uma intricada relação mesmo familiar e que parece que toda a família está purgando o destino trágico de Édipo que desencadeou de certa forma toda essa avalanche é verdade nisso eu acho que você tem razão de fato é uma praga é familiar ela é uma espécie de doença contagiosa que vai se espalhando ali por toda a família o destino dessa família é o trágico mas eu gostaria muito de discutir um ponto que infelizmente não haverá tempo que é justamente mas deixa notado aí se der tudo certo depois que eu te fizer a leitura da trilogia que nós vamos começar ali na semana que vem lembrando né vamos começar a trilogia da Oresteia né e a primeira peça se não me engano é Agameno né depois a gente eu gostaria de fazer um encontro que a gente discutisse de conjunto né a tragédia e tal e aí retomar alguns pontos que ficaram abertos aqui como por exemplo o caráter trágico de Antígona em confronto ou em contraste com o caráter trágico de Édipo se as duas coisas seriam digamos análogas ou se haveria uma diferença eu particularmente acho que existe uma pequena diferença uma diferença pequena mas importante né que infelizmente não poderia desenvolver agora é sério gente eu tô aqui agoniado porque já deu a hora de buscar meu filho eu preciso ir mas foi um grande prazer reler essa obra assim acho que eu poderia fazer várias tertúlias relendo essa obra que seria sempre um grande prazer é muito interessante agradeço a presença da Ana Maria Medeiros infelizmente hoje não pôde se manifestar do Franklin da Ana Maria aí vou encerrando aqui os nossos trabalhos por hoje grande abraço a todos tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto